Boa noite a todos e todas aqui e também a quem assiste mais um debate da TV FPA. Esse é o segundo debate promovido hoje. Quem teve a oportunidade de acompanhar pela internet, acabamos de encerrar um debate coordenado pelo Márcio Poshma, que é presidente da Fundação Perseu Abramo. Hoje, esses dois debates precedem o lançamento do novo portal da Fundação Perseu Abramo. E é uma honra e um privilégio poder contar com vocês aqui, que debatem e fazem comunicação de maneira independente e combativa. Esse diálogo tem o objetivo de refletir o momento político e a comunicação em tempos de golpe. O tema do nosso debate hoje é redes sociais e ciberativismo. Nessa segunda mesa, nós contamos com a presença do Leonardo Casalinho, nosso Haddad Tranquilão. A página surgiu em 2012 e hoje tem mais de 265 mil seguidores, tendo alcance médio semanal de quase 2 milhões de usuários no Facebook, mesmo depois do Haddad não ser mais prefeito. Com perfil em outras redes sociais, Instagram, Twitter e blogosfera, Haddad Tranquilão foi um importante ponto de contato do cidadão com as ações da Prefeitura de São Paulo, ocupando, assim, um papel importante no debate público municipal, feito de forma voluntária e militante. Nossa outra convidada é Ana Flávia Marques, jornalista e militante pela democratização da comunicação, faz parte do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé, é responsável pela comunicação da Frente Brasil Popular, que teve um papel fundamental de contraponto à cobertura da mídia oficial no processo do golpe. E é também uma jornalista livre e uma grande parceira da Fundação Perseu Abramo. Temos também o Pablo Capilé, um dos idealizadores do Mídia Ninja, uma rede de comunicadores que surgiu em junho de 2013, cobrindo as manifestações que tomaram as ruas do país e disputando as narrativas de comunicação sobre as manifestações. A maior rede de entrega de conteúdo do campo progressista, que é um grande parceiro da Fundação Perseu Abramo, vale a pena ressaltar que nós fizemos uma cobertura em rede das últimas grandes mobilizações pela democracia, uma parceria que nos ensinou muito e nos deu condições de montar essas estruturas que vocês estão vendo hoje. Seja bem-vindo. E, por fim, Jefferson Monteiro, a nossa Dilma Bolada. A página surgiu no Twitter logo após o fim das eleições presidenciais de 2010, contando os fatos e acontecimentos cotidianos e o dia a dia da presidenta Dilma. Com quase 800 mil seguidores nas redes sociais, de anônimos e celebridades, a sátira da presidenta conquistou até mesmo a própria Dilma, vencedor de vários prêmios, foi decisivo nas eleições de 2014, que levou a presidente à sua reeleição. Alguns dizem que Dilma Bolada era melhor que a comunicação oficial do governo Dilma. Eu agradeço por vocês terem aceitado o convite e também que, com a transmissão pelo Facebook, quem está nos assistindo pode mandar perguntas, que, ao final do debate, nós vamos encaminhar algumas questões aqui para os participantes. Vou começar com uma pergunta geral para todos e para todas, no caso, para a Ana. Ao longo do processo do golpe, a FPA, em parceria com jornalistas livres, Mídia Ninja e a Comunicação da Frente e outros, fez coberturas das manifestações em defesa da democracia. E essa cobertura não pode ser ignorada pela dita imprensa oficial, pela grande imprensa, como muitos dizem. Acho que essa é uma questão que a gente também tem que discutir, que imprensa oficial é essa e que grande imprensa é essa que nós temos. Então, as redes conseguem hoje se constituir como um polo que faz um confronto e que também consegue influenciar as grandes potências da comunicação. Então, gostaria que vocês começassem a comentar, começassem a exposição de vocês, a fala, aqui a nossa conversa, falando um pouco sobre isso. O papo aqui é livre, então, sinto-se à vontade, na medida em que alguém está falando, também quiser fazer algum complemento, e a gente vai trocando figurinha aqui ao longo desse nosso papo. Bom, boa noite a todas, boa noite a todos. Eu sou o Léo, como previamente teve a apresentação aqui. Com relação às redes sociais e essa cobertura específica da Fundação, eu acho muito interessante uma coisa que a gente sempre tem uma dificuldade de compreender, que é uma relação intermeio. A gente sempre fala, no debate passado aqui, foi levantado o termo imprensa comercial, que é um termo bem interessante, aliás. Mas a gente sempre trata a imprensa comercial como se ela fosse o único pilar possível de pauta, de agenda e tudo mais. E, na verdade, a gente tem uma relação entre os meios que é muito interessante. Quando começou, rapidinho, um breve resumo para eu passar para frente a minha fala aqui. Quando a gente começou a ter uma imprensa, depois da máquina de tipos móveis lá e tudo mais, tinha o jornal. Quando veio a próxima coisa, que não, era o mimeógrafo, depois veio o jornal, aí depois veio o, sei lá, o grabofone ou alguma coisa parecida. E sempre o novo meio tinha aquela aura de que, nossa, esse aí vai ser o novo meio e o outro vai morrer e vai acabar tudo e só vai ter esse meio. Aí depois veio, sei lá, o rádio. Aí o jornal ia acabar. Aí depois veio a TV. Aí depois o rádio ia acabar. Aí depois veio a rede social. E, no fim das contas, está tudo aí. Tudo ao mesmo tempo agora. Como a gente costuma falar. E a existência desses vários meios juntos é complementar. Às vezes ela é competitiva, claro. Mas no sentido de que uma coisa acaba emprestando um pouco do seu conteúdo para o outro. E esses meios vão adequar essas informações que vêm de um meio que não necessariamente é aquele. Por exemplo, eu vi no Jornal Nacional alguma coisa bizarra. Porque o Jornal Nacional tende a falar coisas bizarras, pelo menos na minha opinião. Aí a rede social vai entender isso. O Big Brother é um melhor exemplo. O Big Brother estava lá tratando de uma coisa específica. A rede social falou sobre isso do jeito dela. E aí os canais formais entenderam o que a rede social estava falando e devolveram esse debate para os canais formais. Então, o que é isso? É uma conversa entre meio. E quando você usa a rede social, que é esse meio que geralmente é pautado pelos grandes meios, pelos meios comerciais. Quando você usa a rede social para hackear a pauta desses meios comerciais, isso é muito interessante. Porque é a gente usando esses canais de comunicação entre os meios a nosso favor. Então, para fechar isso tudo que eu expliquei de uma maneira meio confusa. Quando a UFPA fez a cobertura das manifestações naquela resistência ao golpe, o nível de fluxo de informação e de atuantes, de atores nas redes sociais, foi grande o suficiente para que esses canais não ignorassem o que a gente estava fazendo ali. E aí a gente hackeou mesmo um pedaço dessa informação que estava passando por ali. Então, eu acho que é sempre muito válido a gente pensar não nas coisas como se cada uma fosse uma caixinha, mas como se fosse um rio e seus afluentes, onde o que dá o tom mesmo é a informação, e não necessariamente o meio onde ela passa. Primeiramente, Fada Temer, e obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui com essas pessoas, que a gente fortaleceu muito os laços, inclusive na própria cobertura do golpe. Então, no final da votação, estava eu, Léo, Otávio, e chegou alguém para a gente e falou assim, alguém precisa escrever a nota da Frente Brasil Popular sobre a nossa derrota. E a gente olhou assim, desesperados, então vamos escrever a nota dos movimentos sociais sobre a derrota. E eu acho que esse debate é muito indicado com o debate que aconteceu anteriormente. A gente, essa unidade que a Laura estava falando aqui, essa tão homejada unidade, que era a moldura de um site, a gente conseguiu exercitar ela muito bem no período do golpe. E a gente tem um senso, as nossas mídias têm um senso de oportunidade muito interessante. Então, a Mídia Ninja já vem nesse processo de 2013, Jornalistas Livres no processo de 2014, a Frente Brasil Popular tem um ano, nasceu já para combater o golpe, lutar por uma outra política econômica. E a gente, desses momentos políticos duros, também nasce essa beleza e essa narrativa coletiva que a gente está fazendo aqui. Então, isso é esperançoso, nos demonstra que a gente precisa continuar com esperança. E na cobertura do golpe, a Frente Brasil Popular, a primeira coisa que a gente falou que a gente tinha que fazer era com que esses coletivos de comunicação que existem no Brasil encontrassem legitimidade e credibilidade na própria Frente Brasil Popular. Isso era muito importante, que eles verificassem ali com uma articulação dos movimentos sociais e uma articulação que eles também tivessem espaço para poder exercer essa narrativa. E eu lembro que, alguns dias antes, a gente, depois de sair de uma reunião do Coletivo Nacional, a gente cheguei para a Frente Brasil e falei para a gente precisar construir alguma coisa, uma base, porque a gente estava fazendo coletivas de imprensa, a gente estava sendo muito procurado pela imprensa estrangeira, que eles vinham procurar o contraponto conosco, então a gente conseguiu pautar a imprensa no exterior e a gente precisava fazer alguma coisa e surgiu a ideia de a gente construir coletivamente uma central de mídia no meio do acampamento da Resistência em Brasília. Então, tinha um acampamento da Resistência lá com milhares de militantes e a gente construiu lá uma central de mídia que foi referência para a imprensa do exterior, a imprensa que não era golpista, que a golpista nem passava perto, ia lá, tirava algumas fotos, falava que a gente estava tratando mal os militantes, etc. E a gente construiu uma central de mídia que foi muito reconhecida. Então, a gente fez a Batalha da Comunicação, que estava o Felipe apresentando, depois eu apresentando, e a gente, puxando pauta, a gente conseguiu envolver militantes do Movimento Sem Terra, por exemplo, que estavam dormindo lá no meio do acampamento para ajudar a gente na produção, e tudo isso para a gente construir essa outra narrativa sobre o golpe, para não que fosse só aquelas jornalistas que, por ter que seguir um padrão, estavam todas bem vestidas, como a gente viu lá na salinha do Congresso, da Câmara, no dia 17 de abril, elas estavam todas bem vestidas, como se estivessem em um casamento. A diferença era abissal entre o clima deles ali, que estavam em uma grande festa de luxo, e a gente ali no meio do acampamento, comendo aquela comida e construindo aquela narrativa. Então, foi muito importante, e a Frente Brasil Popular se colocou como uma costureira de redes. Então, a Laura estava aqui, ela estava lá, a Ana é uma costureira de redes, tem alguma ação, a gente falou, precisamos juntar todo mundo, gente, vamos juntar, vamos fazer isso aqui em torno desse objetivo, e a gente não tem melindre nenhum, com que se o Mídia Ninja vai lá e a gente puxa para a nossa mídia, a gente não tem essa política do furo que a grande imprensa tem, e isso é muito bom para a gente. A gente quer mais compartilhar o do outro, é claro que todo mundo quer ter o seu conteúdo inédito, eu estaria sendo um pouco hipócrita para falar assim, a gente quer ter o conteúdo inédito, mas se ele tem o conteúdo inédito, a gente vibra com ele. Porra, que legal, essa foto aqui da formatura, uma formatura que o Mídia Ninja postou um vídeo, de uma turma inteira gritando fora a tema, a gente compartilha no nosso. Isso é atuar em rede e é muito importante. Então, acho que a gente saiu desse processo muito, muito, muito fortalecido, embora a gente também tenha chorado, que a gente depois se encontrou em vários momentos de derrotas. E a gente fala, poxa, caramba, a gente só se encontra agora nesses momentos duros, que a gente vai trabalhando muito, mas faz parte do contexto que o Brasil está vivendo hoje, mas é importante citar essa resistência em rede que a gente também está construindo, que no dia a dia, quem puder acompanhar, ver nossos militantes indo para Brasília no ônibus, porque as pessoas falam assim, é caro fazer jornalismo, mas os nossos militantes foram no ônibus acompanhando as delegações, já filmando daqui de São Paulo, já filmando de Brasília, saiu uma turma de Foz do Iguaçu, andou um pedaço a pé e pegou o ônibus lá em uma cidade do Paraná para chegar em Brasília e encontrar todo mundo. E isso fez com que a gente fosse a maior rede de cobertura do dia 17 de abril em Brasília, que foi reconhecida, inclusive, com uma menção honrosa aqui pela ECA, pela USP, e foi esse papel que a gente cumpriu. Então, isso é muito importante, acho que fica esse aprendizado e que a gente agora tem que só consolidar. É bem importante a lembrança, 17 de abril, segunda-feira, a gente agora completa um ano daquela cena dantesca que a gente viu durante a votação na Câmara. E desde então a gente também segue resistindo, quer dizer, o golpe ainda está em curso. Então, se quiser comentar um pouco sobre isso. Boa noite a todo mundo, também é um prazer estar aqui podendo discutir com vocês. Concordo bem com o que os dois falaram e como que esse ecossistema de mídia se colocou no enfrentamento ao golpe. Na verdade, já tinha uma nova grande mídia pronta para fazer esse enfrentamento. Uma nova grande mídia que veio se consolidando a partir da escassez. Uma coisa que eu acho que é muito interessante a gente debater é que é interessante refletir que parte significativa das iniciativas que conseguiram fazer os principais enfrentamentos ao golpe eram justamente as iniciativas que geralmente eram utilizadas de forma utilitarista pelo campo popular e pelo campo progressista. Você pega a comunicação e a cultura, elas sempre foram subutilizadas dentro desse debate, dentro dessa construção toda. Você vai discutir com todos os movimentos do campo popular, todos eles hoje estão com uma preocupação muito grande e ampliar o seu investimento em comunicação porque sabem que tem um gap muito grande de priorização disso. O próprio governo popular que a gente defendeu com toda a força teve uma dificuldade gigantesca de conseguir fazer os investimentos em comunicação que poderiam deixar essas estruturas ainda muito mais preparadas. Eu lembro que em 2014 e 2015, logo depois de Dilma ser eleito, o único edital de mídia livre que existia era o edital do Ministério da Cultura sem nenhum tipo de resguardo ao entorno desse edital. Então, assim, acho que é importante a gente também ressaltar aqui em determinado momento a comunicação e a cultura que tiveram na linha de frente com muita força no enfrentamento contra o golpe, conseguiram chegar ali porque se inventaram, se inventaram e se reinventaram e a partir da escassez se transformou em potência. Pouquíssimo investimento para que aquelas estruturas pudessem, de fato, conseguir chegar naquele lugar. E aí, como tem um novo ecossistema hoje, você tem uma série de novas figuras com capacidade de formar opinião e de ir para cima desse enfrentamento todo. Todo mundo cresceu muito nesse processo da luta contra o golpe porque emergiu nele de forma orgânica. Todo mundo decidiu que não tinha absolutamente nada mais importante a se debater no Brasil do que estar junto na linha de frente com os movimentos fazendo um enfrentamento contra o golpe. Se a gente for parar para citar aqui, já tem uns 15, 20, 25, 30 páginas ou blogs ou sites que, juntos, já chegam a 20 milhões, 25 milhões de seguidores e que, em certa medida, no enfrentamento contra o golpe, ficaram ainda mais evidentes. Eu acho que tem uma coisa que a gente costuma debater bastante, que é o seguinte, a gente tem um mapa que a gente costuma estudar, que é o mapa da correlação de forças de utilização das redes. Você tem um lado que é vermelho, você tem um lado que é amarelo e você tem um meio gigante que é verde, que é o que geralmente se configura como voto blando. Aquele que não está nem perto do vermelho, nem perto do amarelo, mas está ali em dúvida, em disputa o tempo inteiro. Só a partir da luta contra o golpe que essa mídia do campo progressista conseguiu furar a bolha da fronteira do campo vermelho e discutir com o desorganizado. Por muito tempo, parte dessa mídia se contentou em dialogar com os já convertidos. E é fundamental também conseguir fazer um debate e uma autocrítica sobre como que a gente vai, nesses próximos passos, conseguir visualizar que, se não fura essa bolha, o Léo não gosta dessa discussão de bolha, mas, para mim, se não consegue atravessar a fronteira, a gente corre o risco de falar com um convertido. E cada vez mais têm surgido novas iniciativas com potência e com capacidade de furar essa bolha. Eu acho que, na luta contra o golpe, a narrativa de Foi Golpe foi construída nas ruas, pela força dos movimentos e dos partidos, e nas redes, por essa nova grande mídia, esse novo ecossistema polifônico, que, muitas vezes, mesmo sem conseguir se organizar, tem dificuldade de sentar e fazer uma organização nacional. A gente tem algumas organizações, como, por exemplo, o Barão de Itararé, que faz isso de forma brilhante, mas tem um conjunto de outras organizações que poderiam estar mais próximas, se conectando e trocando tecnologia, mas, mesmo sem fazer isso, Saca conseguiu, de forma orgânica, fazer um enfrentamento que foi incrível. Acho que o desafio agora é a gente, por um lado, conseguir estabelecer mais diálogos entre esse campo e trocar mais tecnologia, e, por outro, Saca, que esse campo saia da periferia do debate, Saca, do campo progressista, e assuma o protagonismo necessário para que ele consiga dar passos ainda maiores. A gente, muitas vezes, ainda tinha que discutir com a Secretaria de Comunicação, Saca, ou com uma, duas pessoas responsáveis pela comunicação, quando qualquer coletivo hoje aí que está conseguindo repercutir as notícias, estão com 10, 15, 20, 25 pessoas. Você não tem, dentro dos mandatos dos deputados progressistas, Saca, na sua grande maioria, um trabalho que, Saca, esteja focado em entender a importância, Saca, da comunicação nesse debate, nos mandatos dos senadores, nas prefeituras progressistas, as secretarias de comunicação. Os próprios movimentos estão acordando mais agora. As frentes conseguiram fazer isso melhor porque conseguiam reunir um monte de movimento e tinha um golpe pela frente, então tinha que resolver, sabe? Mas em todos os momentos onde a gente não foi confrontado, parecia que era como deixar a comunicação, Saca, na periferia desse debate. E a comunicação na periferia desse debate, Saca, se a gente não tivesse deixado a comunicação na periferia desse debate, muito provavelmente a gente poderia não ter deixado acontecer o show de horrores diários que aconteceram a partir dessa imprensa comercial. A gente chegou quase lá, mas se em determinado momento tivesse uma política, Saca, mais sistêmica, que envolvesse não só o Ministério da Comunicação, mas as prefeituras progressistas, os mandatos dos deputados, os mandatos dos vereadores, os mandatos dos senadores, Saca, e que os recursos que ali estivessem conseguissem investir mais em maquinário e na formação de novos agentes de comunicação, a gente tinha uma rede de mídia cidadã espalhada pelo Brasil gigante, porque é baixíssimo o custo, só precisa de vontade política, Saca, não tem segredo, não tem segredo fazer transmissão ao vivo, não tem segredo ter uma câmera na mão e gravar uma parada e subir e ter 200 mil compartilhamentos, não tem segredo você conseguir formar bons fotógrafos, não tem segredo você conseguir trabalhar para formar uns designers, que é o kit básico. Você ter designer, fotógrafo, videomaker, Saca, e gente para escrever e para estar ali na rede, não falta gente no Brasil hoje, o que falta em determinado momento é encarar com a prioridade que esse debate tem. muitas vezes a gente perde na disputa narrativa e hoje cada vez tem mais gente disposta a fazer isso, falta o campo progressista também acordar para entender que discutir isso só na periferia não vai nos levar a lugar nenhum, ou prioriza, ou a gente eternamente vai ficar discutindo o porquê que a gente não conseguiu, Saca, fazer o enfrentamento ainda maior aos desafios que vêm pela frente, para começar isso. sobre a questão da convergência, da atuação. E não seria também muito, porque as redes sociais são um evento novo, recente, e que, embora tenha essa necessidade, eu concordo que haja essa necessidade, que todos aqui já disseram, mas há também, me parece, uma incapacidade de entender como atuar. Quando o Capilé fala, olha, é só pegar uma câmera, gravar e botar na rede, me parece que isso ainda é uma dificuldade, inclusive para quem é formado na área de comunicação, a gente está em um outro momento, eu queria que se falasse um pouquinho sobre isso, sobre o papel das redes sociais, como ela surge no último período. Boa noite, boa noite a todo mundo, agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui. Só queria começar com uma ressalva, que você disse que algumas pessoas achavam que a de uma bolada era melhor que a comunicação da presidência, só para deixar claro que são diferentes tipos de comunicação, e às vezes as pessoas não enxergam, obviamente a presidência precisa ser um pouco mais formal, tirando o Trump, que ele mesmo é a própria de uma bolada dele, com o Twitter na mão, ele pode gerar uma guerra nuclear, o restante... Digamos então que ela era bem humorada, e acho que era o humor que talvez levasse a essa avaliação também. Talvez era brincar um pouco com o imaginário, e isso eu fiz bastante, porque a presidenta é bem humorada, acho que naquele palácio ali é muito fácil ficar mal humorado, só Lula que conseguia, ele está sempre sorrendo. Mas, então, o que foi dito por todo mundo aqui, eu concordo inteiramente, e quando você pergunta sobre a dificuldade de enxergar, talvez hoje, que hoje é óbvio, que as redes são não apenas fundamentais, como são o futuro. E isso a gente vê, por exemplo, porque o maior grupo de comunicação do país investe tanto no seu aplicativo para smartphone e gasta tempo de anúncio divulgando essa própria ferramenta. Não só aqui no Brasil, mas como no mundo inteiro. Acho que até eles demoraram, eu acho que um pouco, para poder perceber isso. E eu acho que, com tudo o que aconteceu nos últimos anos, e nos últimos anos recentes, eu acho que também fica muito claro que o golpe em si, se hoje é conhecido como ele é de fato que foi um golpe jurídico parlamentar contra uma presidenta eleita, se deve por causa da atuação de todo o campo progressista nas redes sociais, na internet, e que contaminou, sim, conseguiu ser disseminado para a população. Adoraria hoje que tivesse uma pesquisa que perguntasse para o povo brasileiro se eles acham que o que aconteceu com o Dilma foi golpe. Certamente, nós teríamos muito mais do que 37% quando o Datafolha perguntou lá no começo e quando o povo não sabia do que estava vindo. Entretanto, nós já gritávamos na rede, entretanto, houve uma adesão em massa de muita gente. Obviamente, contra a mídia hegemônica, contra as grandes corporações, fica difícil de gritar, porque elas invadem a casa das pessoas, elas estão na vida das pessoas com muito mais poderio financeiro, com muito mais tipo de acesso. Mas eu acho que a partir daí a gente conseguiu também ter um marco, porque se não fossem as redes sociais, se não fossem as atuações de todas as frentes, de todos os grupos, não haveria essa certeza. Em 1964, vale lembrar, que um ano depois as pessoas não sabiam que o que tinha acontecido era um golpe. O país demorou décadas para poder descobrir. Hoje, a gente está há meses, não completou nem um ano, completa um ano agora, essa semana, e está claro justamente por isso. Então, a velocidade com que a comunicação ocorre, ela é muito mais rápida. tem, é claro, uma questão, várias questões, debate de formato, de linguagem, com quem falar, para quem falar, por que e quando falar. Tem a questão de timing, tem a questão do próprio debate em si, de ele ser muito mais pulverizado, plural, do que quando era antes. Hoje, a política, está tão quanto programática, performática. Os políticos que estão hoje os mais populares nas redes são aqueles que têm as melhores performances, ainda que não falem nada, ainda que não tenham programa algum, ainda que tenham três meses de governo e não tenham entregado nada de concreto, mas a performance é boa. Os Estados Unidos acabou de eleger um presidente, e a gente fala isso da maior democracia do mundo, que foi acusado de assédio sexual com um discurso extremamente agressivo, graças à performance dele. Claro que tem outros fatores internos, emprego, etc. Entretanto, a diferença se dá justamente nesse detalhe. Eu concordo muito com o Pablo quando ele diz dessa percepção ter sido até ali os 40 do segundo tempo muito tardia. E se o melhor remédio, é claro, sempre é prevenir. Entretanto, eu acho que não dá para tratar de fato a comunicação. Acho que nós, todos aqui, muita gente na plateia também faz a sua parte da melhor forma, porque é um ambiente que já é nosso. Eu, por exemplo, não era interessado por política. De uma bolada, através dela, eu via a necessidade de me politizar, porque acabei agarinhando um grande público. Então, meio que foi mudando ao longo do tempo, ao longo dos anos, que eu começava contando histórias divertidas sobre a presidência e terminou até hoje. E hoje é uma página que está muito combativa ao governo ilegítimo. Então, eu acho que a primeira grande coisa que acontece é a percepção. Eu acho que fica muito claro para todo mundo a importância da rede, a importância da comunicação em si. Outra é ter essa ciência de que não pode haver também um abismo entre o que se realmente é e o que se realmente tem que se fazer. Eu acho que tem que ser pontes casadas. Hoje, o PT vai colocar o programa dele no ar, que é o programa partidário que teve do PMDB e tudo mais. Teve do PMDB, o do PT já tiveram outros, tem semestralmente, teve do PCdoB. E é importante que se tenha também, porque é a forma como se chega na casa de 70 milhões de brasileiros, mas é fundamental lembrar que a rede não é um programa a cada seis meses que você fala para a parte do eleitorado. Ela é uma construção diária. E para você gerar engajamento, para você gerar empatia, você tem que estar todos os dias falando com as pessoas, não falando apenas para as pessoas, mas com as pessoas. chegando até elas de uma forma com que você seja prazeroso e seja interessante você ser ouvido. Porque as pessoas não estão apenas ouvindo, elas querem dialogar também. Eu acho que... O Léo, você queria completar, você tinha pedido a palavra para completar na hora que o Capilet estava falando? Eu queria fazer uma nota de rodapé só no que o Capilet estava falando, que é... Eu acho o seguinte, levantou um ponto interessante, que é... Parece que a gente tinha vergonha de se comunicar, né? A esquerda, me parece, salvo algumas raras exceções, mas enquanto... Quando a gente chegou lá no Palácio do Planalto, parece que a gente deu um passo para trás e falou, não, espera aí, a Globo é nossa amiga, não, segurado, vamos fazer com eles. E a gente perdeu uma... Foi perdendo a longo dos anos uma coisa que era a nossa diferença com relação ao resto do mundo, que era, por exemplo, o trabalho de base. As pessoas conversavam entre si, cara. Era uma coisa maravilhosa. Antes de ter rede social, antes de ter Globo, antes de ter internet, antes de ter Record, de maceta e tudo mais, tinha a fala, meu amigo. E a fala mudou, moveu mundos e fundos, né? Impérios surgiram, impérios caíram com o poder da fala. Então, e a gente acabou perdendo isso ao longo do tempo, né? Então, eu acho que era uma nota de rodapé no sentido de da gente não ter vergonha de se comunicar. Não a gente... a gente enquanto militante e a gente enquanto governo. A gente que está aqui, eu acho que a gente até tem um acesso limitado à decisão política da comunicação enquanto instituição governamental. Mas, assim, por mais que tenha um problema lá crônico mesmo, da burocracia e tudo mais, que talvez não tenha acompanhado o novo século e isso, aquilo, mas a gente também não pode, e aqui tem quatro exemplos bons disso, né? Que a gente não pode ficar se lamentando. A esquerda é todo mundo, a esquerda é nós, a esquerda está na rua, a esquerda inteira não. E aí, se eu for ficar falando, ah, pô, a Dilma não se comunica, cara, pô, que pena, né? Então, eu vou ficar quieto. Meu, sai para a rua lá, faz a sua página, né? Faz o... Sei lá, eu. Dá um jeito, meu amigo. Veste a camisa do PT e sai na rua. Isso já é uma disputa simbólica. Enquanto a gente ficar aqui pensando, poxa vida, a rede social é muito legal, vou publicar aqui, pronto. Não, velho, o debate é o tempo inteiro, né? E aí, assim, sem querer me alongar muito, mas a gente precisa disputar isso mesmo, porque do lado de lá, e a pesquisa da FPA nesse sentido, eu acho que foi maravilhosa pelo se dar vários pontos, o conservadorismo, ele não é um conservadorismo institucional, político, de direita. Ele é um conservadorismo oriundo de uma publicidade massiva de valores que a gente não consegue disputar. Primeiro porque a gente não tem os meios, claro, né? A gente não tem uma Unilever, uma P&G e uma, sei lá eu, uma Vale do Rio Doce publicizando, usando os espaços publicitários para falar dos valores que a gente acredita. Mas a gente tem isso, a gente tinha o trabalho de base, a gente tem uma militância, a gente tem um programa, né? E aí, no fim das contas, a gente acabou perdendo tudo isso esperando que isso viesse de uma instituição governamental burocrática que estava lá imersa em um bando de decisão atrás de uma montanha de papel. E aí eu acho que isso acabou se perdendo. Então a minha nota de rodapé era nesse sentido. A gente não precisa esperar para fazer. A gente está lá em 2017, né? Todo mundo tem esse celular aqui, é um jornal, é uma gráfica e é uma pequena corporação de imprensa, né? Então eu queria chamar a atenção nesse aspecto. E desculpa me alongar porque era só uma nota de rodapé. Bom, Léo, dando um pouco de continuidade ao que você levantou, as redes sociais, elas se tornaram um palco de disputa. E qual é a estratégia, vou perguntar agora um pouco para a Ana, qual é a estratégia, existe uma estratégia para esse ativismo que tem hoje nas redes sociais, qual é a estratégia de comunicação, como é que pensa para fazer o enfrentamento aos ataques que a direita faz, aos sites que existem, que são da direita, ou mesmo esses ataques individuais, esse fascismo que a gente começa a identificar um pouco na sociedade. Como é que a gente pode pensar em uma estratégia de combate e a gente conseguir atingir um número maior de pessoas? Porque, falando um pouco do caso do Facebook, e voltando de novo à questão da bolha, você sabe que as pessoas acabam recebendo o material daquelas com as quais ela compartilha normalmente. Como é que ela passa a receber, como é que ela pode interagir ou receber uma comunicação mais ampla e compartilhar desse ativismo que surgiu nesses últimos anos e, particularmente, agora, na era de enfrentamento ao golpe? Eu acho que essas entidades, esses movimentos, cada um tem uma estratégia particular. A nossa, aqui, enquanto barão, de Tarará, enquanto frente, é apostar em algumas receitas que são tradicionais no nosso campo progressista. Por exemplo, a unidade dos movimentos e dos movimentos que atuam especificamente em comunicação, dos blogueiros, dos ativistas digitais. Esse é um pilar importante que baliza tanto o Barão de Tararé quanto a Frente Brasil Popular. A outra estratégia é a gente estimular todo tipo de mídia alternativa, comunitária, pública, tudo que faça o contraponto à grande imprensa. Então, esse é outro pilar importante que a gente faz. A terceira é a gente investir em informação. também. Então, a gente faz debates sobre o Brasil, faz oficinas sobre mídia, investir nessa formação para que a gente possa preparar o terreno e que outras pessoas possam atuar e ser um mídia-livrista, possa ser um ativista digital. Então, essas são algumas estratégias do nosso campo que é muito particular. Eu acho que outros movimentos, outras mídias aqui têm outra estratégia. Mas, você falando da disputa, eu lembrei muito da definição de TAG na época de cada votação do Congresso. Então, na do dia 17, a gente ficou fritando lá no acampamento qual que é a TAG que a gente vai disputar a narrativa, porque tinha que ser uma TAG que eles não subvertessem, porque isso já tinha acontecido com a gente no movimento da construção da narrativa do golpe. Então, a gente fez uma TAG e eles pegaram a nossa TAG e subverteram e falaram, olha lá, a esquerda, pegou uma TAG bobinha e eles utilizaram para a construção de frases. Sabe aquela tese? O golpe é... E aí, eles utilizaram isso para construir uma narrativa contra a gente. Então, a gente tinha que observar tudo isso. E aí, no dia, eu lembro que estava eu, a Raíssa lá e um monte de gente consultando qual que é a TAG. Essa construção é super difícil, porque uma TAG, um movimento importante, como era do dia 17 de abril, era um movimento subvercício e estava assim, impeachment day. Aí a gente falou, como que a gente vai disputar essa narrativa? Aí a gente colocou golpe day. No dia seguinte, quando a gente começou a divulgar a golpe day, veio um monte de gente batendo na gente. Ah, porque vocês estão usando uma palavra estrangeira. Ah, porque não é o momento disso, o momento daquilo. Mas a nossa lógica, é lógico que a gente sabia que ia ter esse tipo de crítica, mas a nossa lógica era disputar a narrativa deles. Então, impeachment day, a gente tinha que continuar a narrativa de que era um golpe e era golpe day. E isso acontece o tempo todo, na definição de TAG, é um pouco isso, que simboliza um pouco essa disputa nas redes. A gente, em vários momentos durante a campanha, a gente conseguiu colocar como o primeiro assunto mais comentado no mundo. No Tranesoft do Mundo, foram várias TAGs que foram elaboradas nessa rede aqui. Mas a gente, o tempo todo, tinha que ficar percebendo essa disputa. Eu acho que o principal é como que a gente, hoje, um desafio nosso, o centro da nossa estratégia deve ser em torno de uma questão elementar. Como que a gente atinge a classe trabalhadora? Naquele momento, estava em disputa, mas, nesse momento, é como a gente atinge a classe trabalhadora em uma parcela que não vestiu de verde e amarelo, não tinha opinião de golpe e não foi para a rua, porque essas pessoas não foram nem votar na eleição municipal que teve, segundo os dados. Então, como que a gente atinge essas pessoas que trabalham o dia inteiro, chegam em casa igual, morrendo de cansaço, ligam a televisão e só querem esvaziar a cabeça. Então, a gente precisa atingir esses ativistas, essas pessoas que já estão na rede, mas, mais ainda, essas pessoas que não bateram panela e que não vestiram vermelho para construir esse campo e a gente mudar a correlação de força. Acho que o centro da nossa estratégia, hoje, deveria girar em torno dessa questão. Obrigada, Capilé. Olha, eu acho que são inúmeras as formas, né? Cada um aqui está tentando de alguma forma e está todo mundo buscando alternativas de mobilizar mais gente, crescer e viabilizar mais conteúdo. A gente está brincando que o nosso programa esse ano chama Mais Gente, sabe? Que é como que nós vamos ter capacidade de trazer mais gente para a parada e isso virar um espiral. quanto mais gente disposta a estar dentro desse lugar, mais a gente consegue atingir a ponta. Não vai ter ninguém que vai conseguir mais ser a Globo e que vai conseguir representar o que é o diálogo e a emissão da mensagem para ninguém. É a capacidade dessa pedagogia de custo baixo, de se fazer a comunicação com dedicação chegar no maior número possível de lugares. No nosso caso, a gente está tentando chamar o maior número possível de pessoas para passar dentro de uma formação com a gente, conseguir espalhar o maior número possível de pessoas também dispostas a montar os seus próprios coletivos, ampliar essa cena mídia-livrista para ter um ecossistema ainda maior com gente disponibilizando tempo para isso e ter um estado permanente de disposição de produção de conteúdo, somado a buscar um corpo docente com inteligências muito diversas. A gente tem que conseguir falar com a frente ampla de festas do Rio de Janeiro e com o sem-teto e se a gente não conseguir conectar essas duas inteligências, a gente também não vai ter inteligência de rede o suficiente para chegar no que a gente chama de espaço-tempo dessa geração. Como que você desdialoga com o desejo dessa geração? Como que você consegue falar com essa geração? Porque para a gente chegar na classe trabalhadora, primeiro a gente precisa aumentar o número de pessoas que já não seguem. A gente brinca, tipo assim, a gente às vezes quer pular um precipício inteiro e a gente não construiu nem o começo da ponte. Se a gente não conseguir fazer com que essas páginas saltem de 2, 3 milhões para 10 milhões, para o aumento desse primeiro passo e fazendo com que a gente granhe corpo para depois a gente conseguir chegar onde a gente não está chegando, a gente vai ficar na eterna disposição de conseguir chegar num lugar que a gente não vai ter força para chegar. E aí, por exemplo, falando aqui com a Perseu Abramo e falando com o PT e falando com a Frente Brasil Popular Eu acho que a mesma força que o partido disponibiliza, por exemplo, para fazer o PED tinha que disponibilizar para construir uma rede de mídia cidadã no Brasil inteiro também. Você consegue conseguir colocar esse investimento na ponta, você começa a ter mídia livrista e profissionais de comunicação no território. Muita gente fala como é que a gente dá conta de fazer o enfrentamento a essa polícia que mata tanta gente na periferia do Rio de Janeiro. Não dá para a Mídia Ninja ir lá ficar contando a história se não construir uma rede de mídia cidadã ali no estado permanente de retroalimentação de tecnologia e de investimento entre elas dificilmente você consegue fazer o enfrentamento na cara da polícia. A gente sabe que se a gente chega com um celular hoje numa ocupação do MTST a polícia vai ter mais dificuldade de bater porque você está transmitindo ao vivo. Agora, se você não cria uma rede de mídia cidadã em parceria com a Comissão de Direitos Humanos e com os deputados progressistas aquele que for tentar divulgar vai ser assassinado. mas se você enfrenta o desafio de ampliar uma rede de mídia cidadã pelo Brasil da mesma forma que a gente muitas vezes faz as eleições de base dos representantes para dar o norte dos partidos e dos movimentos a chance da gente conseguir fazer com que isso aconteça na ponta é muito grande. Acho incrível o trabalho que o Fórum Nacional da Democratização da Comunicação faz acho incrível o trabalho que a gente da Mídia Ninja está fazendo acho incrível o trabalho de jornalistas livres do fluxo da ponte da FRO da Socialista Morena do Rodrigo temos um ecossistema incrível mas a gente precisa ter capacidade também de transformar essa pedagogia dessa construção direta em algo emancipador para quem está na ponta e para que a gente consiga ter parceiros e aliados que estão dentro daquele território enviando conteúdo permanentemente e também participando dessa construção toda então para nós tem dois caminhos um caminho é aumentar o número dos que já estão dispostos a querer entender aquele conteúdo mas muitas vezes não chegou então assim sair de dois milhões de seguidores e ir para cinco milhões de seguidores está mais no nosso objetivo do que a gente já tentar falar com 30 milhões se a gente consegue chegar a cinco milhões a possibilidade de chegar a dez depois e chegar a vinte depois é muito maior por outro lado a gente tinha que pegar as estruturas que a gente já tem na mão a partir dos fundos todos que a gente já disponibiliza muitas vezes e a gente conseguir investir na ponta para que mais pessoas se apropriem dessa tecnologia e mais que isso que assim como a pesquisa da Perseu lá na periferia que depois a gente consiga ter um acompanhamento decente dessas iniciativas que a gente estimulou para que essa rede gradativamente cresça e é uma explosão gente na hora que der a liga de uma rede de mídia cidadão no Brasil ninguém segura não é uma coisa que vai parar as pessoas que ainda não conseguiram dar o primeiro passo mas se tem uma política clara do campo progressista para o estímulo de uma rede de mídia cidadã no Brasil na hora que isso der liga isso é uma avalanche é uma erupção inteira e ninguém vai mais parar porque isso é estimulante e aí isso vai para concluir desde o buraco da sua rua que você começa a tirar foto e você começa a conseguir legislar de forma colaborativa de forma mais ágil até a rede de colaboração que tem na escola da rede pública e na associação de bairro que também começa a entender aquilo como uma prioridade para dar visibilidade para aquilo que está fazendo está na nossa mão a maioria dos veículos que estão aqui cresceu a partir da escassez virou coisa grande a partir da escassez e na escassez que está lá e com a escassez que vai vir pela frente com os próximos passos que esse governo golpista está dando a chance de ter muita gente disposta a escutar o que a gente está falando é grande eu fico com ele desligado Ana, você quer falar agora? não, então vou começar é porque acho que tudo isso que a Pelé falou é muito importante e a gente precisa pensar sempre na extensão do nosso país outro dia eu estava em uma reunião e o pessoal falou assim pô, tem vídeo do Mídia Ninja tão bonito mas ninguém no Pará conseguiu assistir direito porque a gente ficava clicando lá quase quebrando a tela do celular e não rodava porque não tinha internet então esse desafio da comunicação a gente precisa pensar ele nessas múltiplas facetas dele então o debate da comunicação que a gente quer é claro que aqui o debate de ciberativismo mas não é só isso a gente quer muito além quando a gente fala de formar o cidadão libertado do ponto de vista libertador é nesse aspecto mais amplo porque nosso país com a extensão continental que tem nós não podemos só falar em ciberativismo só falar na internet queria só antes de você falar você acha que a linguagem também ela é qual a importância que tem a linguagem para a gente conseguir chegar ou atingir o maior número de pessoas na medida em que você quando surge ou quando o de uma bolada cresce ele também cresce muito em função de uma linguagem diferente de uma forma diferente de falar quer dizer qual é você acha que existe um problema na linguagem que é utilizada pela comunicação em geral mesmo no ativismo para se chegar nas pessoas e aí eu vou só uma coisa mais específica quer dizer nós tivemos agora toda o que foi a audiência ontem ou o ativismo em relação ao BBB ao caso da agressão de um participante sobre uma sobre uma garota e hoje você vê nas redes um debate de que bom quem é de esquerda não faz essa discussão se a gente não assiste a Globo se a Globo é golpista como é que a gente vai discutir sobre BBB porque quem discute sobre BBB está assistindo a Globo então assim esse é um debate necessário que é um debate que tem que ser feito olha é é muito interessante se perguntar isso porque a Dilma Bolada ela já surge como uma personagem muito plural a Dilma Bolada comentou no Twitter quem abrir vai ver que eu não estou mentindo sobre o Big Brother antes comentou sobre o caso de Maia comentou sobre tudo costumam brincar que ela bate no jornal nacional mas pode muito bem falar bem de um programa de entretenimento na Globo porque são coisas diferentes dentro da própria TV Globo tenho amigos que trabalham lá amigas também todos incríveis e que enfim nós temos que realmente ir até onde as pessoas estão se todo mundo está assistindo a Globo e comentando sobre aquilo e o que e a temática é justamente uma temática tão importante quanto essa não devemos ter medo de falar sobre ela sobretudo porque a Globo também se tornou uma inimiga em comum porque ela estava sendo cúmplice em ambos os casos eu cheguei a falar isso ontem no meu Facebook inclusive era bom justamente para nós apontarmos isso para as pessoas não enxergando que a gente parabenizando a TV Globo enquanto ela tinha sido omissa tanto no caso de assédio sexual quanto no outro caso de agressão contra a mulher isso é importante dizer e que através das mulheres da luta delas da mobilização delas ora inicialmente pela coragem da menina que foi assediada da coragem de terem colocado o post no ar depois das funcionárias terem aderido a campanha que contaminou a web que inclusive eu acho que também teve um reflexo depois para que se tivesse a coragem de fazer um mutirão para ligar no 80 que isso rolou no Twitter então é óbvio que a empresa ela se viu encurralada e não havia ali a alternativa e isso se nós não participamos desse debate até porque é uma empresa mas é Globo isso acontece no país inteiro diariamente são centenas de milhares de casos de agressão e isso preciso falar porque todos aqui sabem se nós nos isentamos ficamos fora de comentar de estar inserido no assunto que é tem uma demanda popular eu acho que a gente vai continuar sempre falando para os nossos a grande eu acho que a a grande sacada é justamente nós conseguirmos ir além porque falar daquilo que nós temos afinidade ou então daquilo que já é de nossa dominância é fácil mas nós não conseguimos ir além a Adma Bolada ela fez ela fez muito disso ela brincava paródia de música coisa que assim tem por exemplo eu não gosto de sertanejo assim ouço vou em lugares que tocam mas não é o meu preferido entretanto a Adma Bolada faz paródia com música de sertanejo que está tocando na rádio que eu sequer conheço e tem um alcance extraordinário e eu sei que aquilo dali é um tipo de linguagem que eu vou utilizar que vai atingir um público que não está nem interessado muito em política quando a gente faz quando há aquela cobertura das manifestações do dia que foram as grandes do dia 15 o 15M o 8 qual foi o 8 e 15 de março o 8M foi algo global agora o 15M que foi inclusive maior do que muita gente pensava porque teve uma aderência muito grande não foi só quem estava acostumado sempre aí e é uma via de mão dupla e eu acho que isso todas as lideranças tradicionais tem que entender que quem está do outro lado não é apenas falar na linguagem também quer ser ouvido às vezes modelos tradicionais de prática não só de política mas de mobilização devem ouvir um pouco quem tem a dizer isso a direita faz bem quando eles isso de centralização é importante porque se você pega o maior movimento de direita que hoje tem eles tem lideranças em mais de 700 cidades e foi quase orgânico cria aí você quer aí toma você vai ser agora você vai ser responsável por essa página cria um monte de páginas movimento tal Guarulho movimento tal Rio de Janeiro movimento tal então é justamente isso para mostrar que falar não é só falar na mesma linguagem é sim ter a capacidade e a humildade mesmo de ouvir e mostrar que é uma via de mão dupla é uma via na qual você fala você ouve e pode gerar resultado prático porque também isso é interessante dizer e a linguagem não está perpassando por esse momento todo hoje ainda bem ninguém mais tem medo de usar meme de fazer de pensar porque às vezes óbvio que também não estou aqui defendendo simplificar o debate a ponto de que ele não fique não tem a profundidade que ele deva ter sim mas às vezes para a gente seduzir a gente tem que chegar por outras por outras formas partir do pressuposto que nem todo mundo está pronto nem todo mundo sabe das coisas como alguns sabem mais outros menos a gente tem uma juventude que está numa mais jovem a molecada os adolescentes eles estão numa outra sintonia numa outra velocidade que às vezes para você poder trazer eles para perto é preciso estar muito mais inteirado do que eles estão assistindo consumindo que tipo de conteúdo que tipo de produto eles querem de fato ver Léo você quer completar porque o Haddad tranquilão também teve um papel bastante importante aqui a gente está transmitindo para o país todo como diz a Ana onde já tem internet porque alguns companheiros também companheiros e companheiras com certeza tem dificuldade ao acesso inclusive a essa transmissão de ter a conexão mas o Léo foi responsável pela por um a criação do Haddad tranquilão aqui em São Paulo quando o Haddad era era prefeito e que é candidato ainda e que sobrevive até hoje e que trabalha também investe na questão da linguagem para atrair para conseguir se comunicar é isso? sim queria chamar atenção porque eu sou coautor da página o Pedro Barciela certo Pedro? ele não está aqui mas eu mandei um salve para a câmera virtualmente ele está conosco até porque Pedro Barciela é uma entidade ele é onipresente enfim mas o lance aqui é eu acho o seguinte queria levantar alguns pontos das falas anteriores que são bem interessantes o Pedro vai ficar feliz o Pedro deve estar feliz manda um beijo para ele beijo Pedro é nóis momento jabá pedroca aqui alguns pontos interessantes que eu acho que valem ser reforçados na fala anterior do Jefferson ele levantou um ponto muito interessante sobre a sociedade o estado espetáculo essa talvez seja a terminologia acadêmica de uma coisa que é muito interessante que os políticos hoje os políticos que estão assumindo papéis de protagonismo nas redes sociais eles estão compreendendo que aquele espaço de mídia que é a rede social ela é um palco para ele encenar o personagem que ele quiser aqui você tem dois exemplos de personagens que talvez os políticos não quisessem encenar que a Dilma Bolada e o Haddad Tranquilão mas eles estão compreendendo isso e eles estão começando a adequar essa essa ideia performática em volta das políticas deles e dos discursos deles quando o Dória vai lá e faz acelera SP João Trabalhador ele está colocando um monte de informação subliminar ali ou está reforçando valores que já estão na sociedade e que ele está entendendo isso então em vez dele falar que não a luta de classe não tem nada a ver e que é mais ou menos o discurso que a gente costuma usar aqui ele está usando uma coisa muito simplória uma coisa muito que o cara fala acelera SP claro é para frente vamos lá e assim ele usa isso de maneira a reforçar esse personagem dele então eu acho que a linguagem nessa esteira ela tem que ser um pouco performática também não adianta a gente vir aqui e falar pô luta de classe legal bacana igual sei lá a gente fazia em 1960 porque isso talvez não seja mais adequado a geração andou talvez assim não é mais adequado para a grande maioria da população que aí eu estou usando o que você disse em relação a gente chegar lá no trabalhador que está na ponta será que o trabalhador se enxerga do mesmo jeito que se enxergava nos anos 80 eu acho que não a pesquisa da FPA mostrou um pouco isso também o cara hoje quer ser um empreendedor a gente está conversando com empreendedorismo que nem a Sinara tinha falado e aí como é que a gente faz isso a gente faz isso na minha visão talvez hackeando até um pouco da comunicação que o mercado usa porque o mercado faz pesquisa o mercado está claro isso tudo para chegar lá na ponta e vender mais produto só que a gente está chegando numa era e isso é muito interessante de analisar no próprio mercado que é uma era onde o produto ele não é mais só o produto o produto ele é uma representação de um monte de valores que estão ali o cara põe um Adidas no pé ele está sendo descoladão o cara põe um sei lá um Sérgio K ele está sendo a favor do impeachment e tudo mais entendeu então assim as empresas estão investindo nessa entrega de valor e esse valor no caso dele se transforma em mais lucro no nosso caso eu acho que tem que ser uma disputa de valor porque a gente quer para a sociedade mesmo eu estava até conversando acho que com o Joca um dia e é muito engraçado isso porque a esquerda ela tem no geral vou ser muito simplista até meio burro no meu discurso aqui no meu resumo mas a esquerda ela defende um fortalecimento do Estado para quê? para você entregar um transporte de melhor qualidade mais barato ou até de graça um convênio de saúde um sistema de saúde universal e gratuito uma educação de qualidade gratuita e um bom trabalho porque isso é decorrência de uma política econômica adequada e tudo mais e a direita está defendendo que Deus ajuda quem cedo madruga então se você acordar cedo e rala a bunda de trabalhar pode ser que um dia talvez você tenha dinheiro suficiente para comprar um plano de saúde adequado para sua família e isso hoje é o que está ganhando o que aconteceu de errado no meio do caminho para a gente estar nessa situação que a gente está discursivo eu estou falando não, mas de maneira nenhuma eu estou questionando aqui o discurso eleitoral porque eu acho que eleição é uma coisa e comunicação política e comunicação social é outra coisa na eleição eu não lembro de ninguém estar falando lá de luta de classe era de uma coração valente era o Lula o meritocrata que carregou uma bacia de água na cabeça e que virou o presidente da república paz é amor conciliador carta aos brasileiros exatamente então assim eu acho que assim eu entendo sua preocupação Rodrigo e eu concordo com ela não adianta eu vir aqui fazer um discurso nossa, está tudo errado joga tudo fora porque nós ganhamos quatro eleições e nós mudamos esse país agora o que eu estou querendo reforçar aqui é uma disputa de valor que não foi feita porque a gente comunica muito bem no período eleitoral só que a gente só que a gente depois a gente meio que não sei você não acha que a manifestação que agora que as manifestações que estão conseguindo levar os trabalhadores de novo para as ruas para defender os seus direitos isso não é uma maneira que será que a pauta da classe trabalhadora quando quando ela percebe o que está em jogo será que ela entende ela sabe exatamente então eu não sei eu acho que não tem uma o discurso não venceu neste sentido talvez acho que uma confusão que tem com a classe trabalhadora quando ela não vê ela não consegue se enxergar nas pautas que são defendidas mas quando você chama por exemplo no 15 de março que você consegue levar milhares às ruas as pessoas que estão lá elas têm clareza não me parece que e elas se informam também pelas redes sociais não é isso? não acho que com relação a pauta assim a gente o Temer está fazendo uns favores para a gente no sentido de comunicação pelo amor de Deus de maneira nenhuma ele está fazendo um favor para a gente mas assim ele está levantando umas bolas que é meio que só a gente chutar para o gol o cara está querendo uma reforma da Previdência que você precisa trabalhar 49 anos para possivelmente se aposentar com 75 gente e contribuir perdão contribuir que são coisas diferentes tem razão então assim isso é tão insano do ponto de vista social que as pessoas começam a falar o que está acontecendo só que eu não acho e aí eu vou na fala do capilé eu não acho que assim a gente tenha inclusive o direcionamento ou a preocupação ou até a estrutura necessária para reunir esse discurso como ele era feito nos anos 80 então eu acho que assim as demandas elas são muito parecidas mas os meios com os quais você vai atender essas demandas do ponto de vista da comunicação eles mudaram bastante então hoje o trabalhador lá ele não está e aí de novo vou lembrar da pesquisa ele não está querendo mais se entregar como o trabalhador a base o metalúrgico o cara que está no chão de fábrica ele quer ser empreendedor ele quer não ter mais patrão porque aí sendo empreendedor e sendo o seu próprio patrão ele vai ter dinheiro suficiente para não depender mais do estado e isso é uma lógica interessante a ponto da gente estar meio que sem entender o que está acontecendo e aí eu queria só para já falei meio demais eu acho mas queria reclamar uma coisa aqui que é o seguinte o Lenin lá em 17 quando ele foi organizar a revolução e tudo mais ele falou uma coisa muito interessante que depois até um filósofo americano meio que transformou em livro não necessariamente estudando o Lenin mas que é o meio é a mensagem então quando a gente vai falar de linguagem a gente precisa adequar a nossa mensagem primeiro ao meio que a gente está usando segundo ao público que a gente quer falar e terceiro ter alguma empatia de pauta porque não adianta eu vir aqui e falar sei lá eu do PED sendo que o sistema político inteiro está em ruínas do ponto de vista de credibilidade como é que eu vou disputar o PED no sentido discursivo de falar militância vem e vote no PED sendo que ninguém acredita em partido político mais sendo que a própria pesquisa mostrou que as pessoas querem um partido único porque muito partido é sei lá então eu acho que é esse que tinha que ser meio que a nossa preocupação como que a gente consegue usar essas pautas para entregar esses valores de um jeito que as pessoas compreendam porque não adianta eu ir na periferia e falar de luta de classe sendo que o cara não acha que o patrão é inimigo dele então é isso que eu chamo atenção a gente precisa entender ouvir abrir o ouvido e as redes sociais são maravilhosas para isso porque tem lá uma caixa de comentário que o cara fala o que ele quiser e às vezes um bolsominion está te entregando uma coisa preciosíssima para você entender como pegar a nuvem verde que você tinha comentado que é o centro do debate então acho que fazer um apelo até no fim aqui que é vamos ouvir também a gente não é dono da verdade acho que nunca foi e se a gente chegou até onde a gente chegou é porque a gente ouviu as demandas da população então vamos ouvir de novo agora pensando na comunicação eu só queria falar uma coisa só porque você citou a questão do PED que é o PED ele é um chamamento à militância mas é também principalmente um chamamento aos filiados do partido então se todas as críticas que vem sendo colocadas aqui todas as observações esse processo também de renovação de direção de participação da base passa por essa mudança e aí eu acho que da maneira a linguagem ou de como a gente chega nessa militância que é a grande questão como a gente consegue chegar eu queria o ano do ano passado em 2016 um grande termo que foi utilizado que é a pós-verdade e que se discute muito ainda quer dizer hoje como que em época de pós-verdade como a gente consegue fortalecer esses instrumentos de comunicação nas redes sociais nesse ativismo que vem sendo praticado eu acho essa questão da pós-verdade ela sempre existiu ganhou notoriedade por conta da saída do Reino Unido da União Europeia da própria eleição do Nand Trump mas o serviço de informação contra informação ele já existiu e a gente tem milhares de filmes milhares de exemplos para a gente atestar isso o que tem de diferente agora eu acho que decorrente de uma credibilidade uma crise de credibilidade das instituições dentro desse cenário da crise do capital que eu acho que é um esse tema do fake news é um tema interessante dentro desse cenário da crise do capital tem aqui a crise de credibilidade das instituições e a grande imprensa é uma dessas instituições que sofre com essa crise de credibilidade então o principal argumento da pessoa quando ela escolhe uma notícia que não é verdadeira que é por isso que fortalece essa questão do conteúdo da pós-verdade é que ela ela seleciona através de emoção então eu esses dias eu estava num debate sobre isso na semana de comunicação da Fian aqui de São Paulo e a gente estava discutindo sobre isso eu citei um exemplo que eu fui cobrir lá o velório da dona Marisa e aí a gente estava muito comovido todo mundo os jornalistas que estavam lá do nosso campo muito comovidos eu chego em casa tem Marisa morreu uma mensagem no meu Facebook na minha timeline alguém compartilhou Marisa morreu porque descobriu que Lula tinha duas amantes e aí eu cliquei que negócio tinha acabado cheguei em casa na matéria já estava no ar eu quis saber o quanto que ela tinha sido compartilhada e ela tinha 40 mil likes o engajamento enorme no mesmo dia então eu acho que o problema disso é quando a gente tem essa crise de credibilidade as pessoas selecionam o fluxo de comunicação que elas querem que elas identificam e pela emoção sendo verdade ou não elas vão fazer até que a sua mãe saiba daquela notícia então elas compartilham pelo celular pelo whatsapp pelas redes e vai reverberando essa é uma mentira então eu acho que nesse cenário da pós-verdade a gente tem um desafio enorme a eleição do Donald Trump montou verdadeiros QGs para disseminar mentiras na rede e são mentiras muito bem montadas elas têm assim sempre é na época do golpe eu posso receber um recado desse no whatsapp a Dilma vai roubar a poupança das pessoas aí vem assim o primo do meu amigo que trabalha no banco disse que isso tal, tal, tal ia acontecer então é muito montado em cima da estética do jornalismo então tem uma autoridade falando no caso era o primo do amigo nessa matéria da dona Marisa ela tinha a estética de uma manchete de uma matéria tinha aspas um pouco do que a Veja faz a Veja faz muito fake news ela põe aspas não põe a fonte não põe quem quer o entrevistado a grande empresa também faz o fake news quando a Folha colocou aquela ficha da Dilma falsa na eleição de 2014 era um belo caso de fake news mas a gente precisa saber diferenciar porque hoje é uma indústria uma indústria da notícia falsa e as pessoas esses dias teve o Fábio Vitor que é um jornalista especial da Folha de São Paulo foi até postos de causas entrevistar um dono do proprietário desses vários sites sabe se sites pensa Brasil Brasil Verde e Amarelo é tudo de uma mesma pessoa do Beto e ele foi entrevistar aí o jornalista falou assim mas você não acha errado você mentir aí ele falou não eu minto e depois quando chega para mim que é mentira eu coloco lá que era mentira igual a Veja e a Folha faz ele falou mas você não acha errado isso você estava agindo por dinheiro ele falou mas a Veja e a Folha também não fazem isso por dinheiro então são processos muito similares mas que eu acho que a gente deve diferenciar e eu acho que a gente deve observar inclusive que isso é decorrência dessa crise de credibilidade dessa crise da imprensa e abre um espaço tremendo para a gente atuar para a gente configurar também um fluxo de comunicação confiável que é o que Mídia Ninja está fazendo então e por que jornalistas livres Mídia Ninja e outros blogs sites saem na frente porque trata a informação não é só a opinião quando o cara vai compartilhar o vídeo a informação está ali tem o tratamento da informação isso é muito importante para a gente perceber que a gente não pode atuar só no jornalismo declaratório a gente não pode atuar só com opiniões isso aí foi a primeira fase da blogosfera a gente já está caminhando para ultrapassar virar essa página e essa página tem que ser feita com eficiência com tratamento com seriedade a gente tratar a informação porque isso eleva a nossa credibilidade e faz com que aquela pessoa que está escolhendo o seu próprio fluxo de comunicação escolha o nosso porque a gente está mostrando o fato que está acontecendo nós estamos caminhando aqui já para o final então só queria colocar só queria que fosse mais breve para a gente só acrescentar que eu acho que uma coisa que é muito mal utilizada também é o Big Data eu acho que a gente tinha que conseguir cruzar melhor os dados todos que estão gerando em torno desse ecossistema de comunicação independente desde os comentários as informações de rede de onde está vindo aqueles likes como que lida com os views e lida com adwords do Google eu acho que tem um sistema de Big Data que assim como a pesquisa da Perseu chega na periferia e já traz uma série de indicadores cada vez mais a gente tem um monte de informação disponível que a gente utiliza muito pouco a gente tem feito isso cada vez mais no Ninja a gente está cartografando até os comentários saca a gente como explode em 2013 tem também o ninho de bolsominion ali que todo dia está rivalizando saca com o campo progressista é o dia inteiro senta nos comentários ali é uma treta generalizada saca mas você vai fazendo cartografia desses comentários você vai conseguindo entender para onde que a onda da indignação está mudando para onde que a onda da indignação está partindo e esse Big Data ele gera quase um mapa astral se você souber ler aquilo ali que possibilita com que você tenha uma condição de prever saca o que vai acontecer logo na frente porque você está gerando também um número de indicadores muito maior do que geralmente a era da opinião conseguia gerar e como tem muitas páginas envolvidas também a partir de algumas fundações se começar a pensar saca o que a gente está brincando que é a soma da psicografia de rede com a cartografia de dado saca como que você une essas informações saca para nós é como cada um daqueles agentes se conecta quais são os elos de ligação de cada um daqueles agentes que estão interferindo diretamente na notícia você já tem dezenas de caminhos só da socialista morena você vai ver para onde ela está indo saca é uma infinidade de caminhos se você faz essa psicografia de todos você consegue entender mais ou menos para onde que todos estão indo e por outro lado é você fazer essa cartografia mesmo dos dados é você conseguir estudar cada um dos dados para que te gerem indicadores que você vai refletir isso assim é uma união de você ter mais disposição de estudar os dados que por exemplo essas redes já te oferecem saca o facebook por exemplo te oferece um monte de dado saca e uma disposição também de estar fazendo manualmente algumas coisas tipo cartografar os comentários você vai ter que disponibilizar em algum momento um time que vai escolher quatro ou cinco grandes debates para você tirar mais ou menos a média do que está sendo debatido ali e aí você consegue ter um relatório meio diário para você acompanhar mais ou menos como a coisa está funcionando que é a coisa que a grande mídia tem eles estão o tempo inteiro ali gerando indicador e na hora que eles vão colocar as coisas em debate eles já recebem um relatório diário ali para refletir em torno daquilo ali né capilar nós estamos caminhando já para o encerramento e por outro lado acho que uns que a gente não conseguiu trazer para dentro e que o campo progressista inteiro não conseguiu trazer para dentro são os desenvolvedores só que é fundamental que a gente consiga trazer mais desenvolvedores para dentro tem o Bruno da Hack Lab aqui que é um deles que tem feito isso mas eu acho que é fundamental que a gente consiga trazer esses hackers mais para perto para eles também conseguirem saca fornecer esses dados para nós de maneira ainda mais qualificada é isso nós vamos abrir agora para umas duas perguntas se houver alguma oi? você quer falar sobre sim vou ser breve não há fórmula mágica nem hoje e nem talvez no futuro quando a gente tiver híbridos humanos com máquinas com relação a pós-verdade fake news porque as pessoas sempre vão tender a acreditar naquilo que elas querem elas vão ler aquilo que elas querem elas vão curtir aquelas páginas que elas querem curtir e eu acho que a credibilidade ela é construída dia após dia então eu acho que para todo mundo que cria conteúdo é sempre importante não há fórmula mágica não há feijão com arroz é sempre ter a consciência que você está falando para muita gente eu quero dar um exemplo que quando foi passada a questão da eu acho que foi da aposentadoria espalhou-se que Dilma era a favor não da terceirização espalhou-se que Dilma era a favor da terceirização nesse dia o que eu fiz eu peguei a notícia da Folha porque tem uma credibilidade perante o público de uma forma geral quando eu feito bom jornalismo lá de 2000 de dois anos atrás e que era Dilma era contra a terceirização eu postei essa notícia e ela ficou o dia inteiro entre as mais lidas da Folha então a melhor forma de sempre combater a mentira vai ser sempre a verdade e isso você tem que ter credibilidade para poder fazê-lo e não há fórmula mágica e a nossa leitura às vezes é muito interessante porque você pegar às vezes uma notícia de algum portal desses grandes portais mesmo e der a uma leitura eu faço isso muito lá na página às vezes tem uma coisa que vai não está nem na Roma da Folha ou do G1 mas está lá no rodapé mas são coisas que são importantes então eu vou e boto o Urgente porque o Urgente assim foi quando houve a paralisação da mobilização a notícia do Urgente teve 5 milhões de alcance que era um ficou também a mais lida do extra durante 3 dias então eu acho que é um exercício diário algumas coisas estão ao nosso alcance através da tecnologia do Big Data mas outras é muito trabalho humano e eu acho que também tem muito desse envolvimento da criação e da sua interação com o seu público diário e para a gente não tem alguma pergunta o companheiro estava escrito segundo pode passar o microfone para ele por favor eu estou numa missão de trabalho eu faço cinema então vou tentar fazer um curta-metragem rapidinho minha missão é o seguinte companheira dia 28 eu vou estar com a frente na porta do Cresp na Moca porque 1917 além de fazer aniversário da revolução russa faz 100 anos da principal greve em São Paulo e eu ouvi a mesa anterior e agora vocês e todo mundo pensando numa fórmula e por conta desse trabalho eu tive que pesquisar alguém que é da época da tipografia companheiro que você falou quando se fazia jornal um cara chamado Edgar Lienro que era jornalista e gráfico foi um dos líderes da greve de 17 Edgar Lienro a greve de 17 durou 30 dias em São Paulo eles tinham um jornal chamado a lanterna e a plebe não tinha televisão e há 100 anos eles estavam lutando para se constituir o estado social que hoje está se desmontando 100 anos depois concluindo companheiro vou concluir eu escuto algumas vozes por exemplo estou escutando vozes do Perseu Abramo porque eu fui de um coletivo de jornalistas que foi assessor de imprensa no governo Irlandina e ele era o nosso secretário de comunicação e eu tive convivir no bairro do Brás que é a origem de onde eu nasci com a família Abramo Cláudio Abramo que estou relendo um livro que chama A Regra do Jogo e tem uma frase dele que está aqui no meu ouvido que ele diz assim precisamos ouvir os anarquistas os anarquistas não se dobram e a tática do movimento de greve 17 era ação direta concluindo companheiro que nós precisamos encerrar a nossa transmissão é que além de todo esse debate que eu acho maravilhoso aqui eu vim aqui depois do dia da inauguração e nunca mais que nós vamos estar com as câmeras de cinema abertas lá dia 17 espero poder ceder imagens à fundação e à molecada para replicar isso obrigado obrigada meu nome é Vanderlei de Oliveira obrigada mais uma essa última pergunta e a gente passa por aqui já encerra eu sou o Hilário eu trabalho eu sou da equipe de redes sociais daqui da fundação o Capilé falou uma coisa muito importante que foi o Big Data e eu estava pensando aqui desde o primeiro debate eu estava pensando ninguém vai falar sobre isso eu acho que na internet a gente tem uma coisa muito importante hoje que a gente não olha e que a gente leva na brincadeira muita gente leva na brincadeira que é o BuzzFeed que é o site de notícias que é incrível que é gigantesco no mundo inteiro é o site mais lido nos Estados Unidos de notícias inclusive notícias importantes não é post de GIF não é post de gatinho o post de gatinho inclusive é uma forma deles pegarem dados para construir as pautas progressistas através de como eles vão quem mais se interessa quem o público mais se interessa onde ele está acessando etc e tal e essa questão do Big Data ela é muito importante porque todas as empresas de comunicação no Brasil hoje elas têm empresas de Big Data a Abril tem uma empresa de Big Data se você for um anunciante se você for um anunciante da Abril por exemplo você quiser comprar quiser anunciar para uma mansão no Pacaembu que você só sabe que só vão comprar 10 pessoas através do Abril Big Data você consegue falar só com aquelas 10 pessoas diretamente então todas as empresas de comunicação no Brasil elas têm empresas de Big Data a gente precisa como o Capelé disse a gente precisa pensar muito nisso e saber como chegar pegar essas informações que elas estão brutas na rede é um trabalho bem importante isso e transformar isso em pautas porque as pessoas a gente consegue saber o que as pessoas estão mais interessadas ou falar com aquelas pessoas além da nossa bolha que o Léo odeia essa palavra bolha mas para a gente ir para além a gente consegue com o Big Data fazer esse estudo fazer essa mineração dos dados isso é muito importante isso é uma coisa muito importante que a gente que a esquerda precisa dar muita importância para isso a partir desse ponto eu acho bom então um minutinho para alguma consideração em relação a resposta às perguntas e se tiver que aí a gente já encerra aqui o nosso debate quem quer falar primeiro podia começar você né Gerson não então na verdade foram considerações foi mais um pedido e do Hilário foi complementando a fala do Pablo então eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite dizer que foi um prazer ter debatido com vocês três Fundação Perseu Abramo e dizer que enfim gente é mais uma mensagem que é a batalha e a guerra são diárias e nós estaremos daqui para frente cada vez mais juntos e é importante também ter esse espaço para que nós nos vejamos espero que nós possamos compartilhar ideias espero que tenham mais que isso é legal e também venham mais e consigamos trazer até pessoas ainda mais de fora pessoas que não não sejam enfim que não estejam ligadas diretamente àquilo com quem a gente fala e enfim foi ótimo e a luta né estaremos assim como nós tivemos estaremos sempre juntos também queria agradecer e aproveitar para fazer três convites para vocês o primeiro a gente vai estar organizando um encontro gigante de mediativismo em Buenos Aires agora no início de maio chamado Facción sabe todos os países da América Latina estão confirmados alguns dos principais veículos já estão confirmados também vai ter uma galera da pesada a gente pode mandar a gente está organizando junto pode mandar o convite para todo mundo que quiser aqui vai ter umas caravanas que vão sair do Brasil e vai ter também condição de levar uma galera da comunicação para lá então eu acho que vai ser bacana fazer esse encontro com o time de comunicação do continente o outro convite é para que quem quiser se aproximar mais também de uma rede que a gente construiu em conjunto com a Hack Lab do Bruno que está ali saca mais uma galera que chama Rede Livre que é uma rede de desenvolvedores que está pensando nessa história do Big Data o tempo inteiro é uma rede ampla de desenvolvedores que vem fazendo muita coisa nesse sentido no Brasil saca se entrar mais blogueiros entrar mais coletivos de comunicação a chance da Rede Livre se ampliar é muito grande e a possibilidade da gente ter uma estrutura também que nos dê suporte assim como a imprensa comercial tem é muito grande um dos um dos um dos profissionais mais difíceis da área hoje é o desenvolvedor porque ele está com valor de mercado muito alto quando você consegue ter uma rede livre aberta que quer construir isso junto com a gente eu acho que vale muito a pena a gente tentar aproximar para a gente estar junto e a terceira coisa afinal para despedir eu acho o seguinte eu acho que a frente ampla na política no Brasil está meio difícil de acontecer pela diversidade de campos que nós temos na esquerda mas se tem alguma coisa possível de frente ampla hoje é uma frente ampla de comunicação saca se a gente conseguir em conjunto mobilizar uma frente ampla de comunicação com certeza algumas pontes saca que estão difíceis de serem feitas na política a gente vai poder construir a partir de uma tal de economia narrativa que a gente tem feito muito bem então eu acho que uma provocação pode sair daqui saca é a fundação é quem está aqui a gente já tentar puxar uma data eu tenho conversado isso bastante com a galera do Cuca da Uni saca com os jornalistas livres e com outras pessoas todo mundo se mostra muito disposto eu acho que se tem alguma coisa hoje que daria para ter uma ampla coalizão de agentes de setores diversos do campo progressista eu acho que esse lugar é a comunicação e se a gente se movimentar para já marcar uma data e a gente se encontrar e a gente esboçar o que poderia ser isso eu acho que isso tem um potencial muito grande e as pontes possíveis que muitas vezes o sectarismo não permite ser construídas eu acho que narrativamente a gente pode conseguir construir muito obrigado também foi um prazer estar com vocês valeu eu também queria fazer também vou fazer os convites o primeiro é o engajamento e a gente conseguir dialogar e ouvir não só a gente que está aqui mas esse público que a gente dialoga na construção agora da narrativa da greve geral no dia 28 é muito importante que a gente se engaje a gente construa junto tem gente que está falando que está virando nas ruas tomara que seja isso mesmo eu acho que a defensiva ela vai ser mais prolongada mas que a gente está acumulando bem em torno da defesa da aposentadoria então esse é o primeiro convite o segundo convite a gente está já articulando assim como a gente fez a central de mídia lá em Brasília na votação nas votações do golpe a gente também está articulando agora uma central de mídia em Curitiba agora no próximo dia 3 não é uma articulação que é feita por organizações são ativistas são jornalistas que querem contar o outro lado da história do depoimento do ex-presidente Lula ao Sérgio Moro então também isso é muito importante para que a gente contribua que se eu tivesse celular até lá que já quer umas quatro vezes a gente contribua nessa contranarrativa do depoimento do ex-presidente Lula e a terceira é a divulgação aqui o Capilé falou da rede livre a gente está construindo assim como a gente construiu o mapa da democracia o Brasil 2036 a gente está construindo o mapa da previdência que saiu um pouco tarde mas porque essa turma esses desenvolvedores são tudo cabeções trabalham para um monte de gente ajudam um monte de gente e está nos ajudando agora no mapa da previdência o lançamento de um mapa um site para ajudar na pressão aos deputados primeiro a gente vai começar pela comissão que está analisando a reforma da previdência depois os deputados e o Senado fazer o mesmo caminho que a gente fez ali com o mapa da democracia então é muito importante esses dias eu conversava com algumas pessoas sobre a rede livre e aí o pessoal mas o que é isso não entendendo mas é igual mercado só para contratar ajudar é igual mercado eu falei não gente é outra coisa são outros valores é outra lógica a gente precisa se aproximar e construir uma relação cada vez mais sólida com a rede livre então é importante que a gente se conheça o pessoal fala mas eles vão vir na reunião eu falo cara a coisa mais difícil é fazer hacker vir na reunião aqui e agora para a gente tratar um assunto então esses são os três convites e eu acho que a unidade é a bandeira da esperança acho que a gente tem mais que construir essa frente única de comunicação e a gente fazer de tudo para que quem criou o golpe engula o golpe agora Léo monstro é bom eu não tenho convite mas se alguém quiser me convidar para alguma coisa eu estou aceitando é tá então vou em tudo isso a agenda está cheia eu queria fazer um apelo foi levantada aqui a lebre do Big Data e gente isso é uma coisa muito séria isso é muito importante isso é uma coisa que é a principal guerra que o mundo vive hoje que é uma guerra cibernética silenciosa enfim informacional então pelo amor de Marx protejam seus dados na internet usem VPN desliguem a localização do seu celular isso não é uma brincadeira há três semanas atrás Marx Zuckerberg para quem não conhece íntimo Marquinho o dono do Facebook lançou um manifesto sugerindo que o Facebook fosse a principal ferramenta de união da coalizão mundial em torno de coisas maravilhosas que na cabeça dele são muito bonitas mas na verdade na verdade ele está usando todas as informações que a gente cede para eles gratuitamente de boa vontade para aferir novas tendências adequar suas comunicações para atender atores políticos que eu garanto a vocês não estão do nosso lado então pelo amor de Marx protejam seus dados desliguem seus celulares deixem eles fora de reuniões importantes que vocês fizerem porque isso é um grampo pessoal individual e ele está ativo o tempo inteiro obrigado boa noite desculpa o clima chato aí no fim da e olha e já que tem uma agenda extensa eu quero reiterar o chamamento para o dia 28 da greve geral e também já que você mencionou o Marx falar que a fundação PCO Abramo e o PT realizam agora em julho um curso que vai do dia 10 ao dia 15 de julho sobre os 100 anos da revolução da revolução russa então agradeço a presença de vocês aqui então obrigada mais uma vez e boa noite